Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Desembarassada. E hoje a gente vai continuar com os nossos estudos sobre os conjuntos. O nosso assunto é pertinência, um assunto bem cobrado aí no ensino fundamental e também na primeira série do ensino médio. E é assim pessoal, se você gostar da nossa didática, se você gostar do nosso conteúdo deixe aí o seu joinha, deixe aí o seu like, faça os comentários necessários e o mais importante, compartilhe o nosso trabalho e se inscreva aí no nosso canal assim você vai ajudar bastante o trabalho do professor Lucas Guimarães. Pega aí seu material de anotação e venha aqui para a aula comigo. Pertinência. Um conjunto pode ser indicado a partir da regra ou lei de formação de seus elementos. Exemplo. Olha só aqui o nosso exemplo, gente. Nós temos um conjunto E que está devidamente representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto e esse conjunto E tem aqui a sua lei de formação. E nós devemos fazer a interpretação dessa lei de formação para podermos fazer a representação do nosso conjunto. Olha só o que diz aqui, o conjunto E é igual ao número X tal que... Essa barra, gente, a gente faz a leitura da seguinte maneira, tal que... Tal que esse elemento X é um número ímpar maior que 6 e menor que 17. Essa é a nossa lei de formação do conjunto E. Vamos fazer aqui a representação, gente. Nós temos aqui o conjunto E. E vai ser igual a quem? Vamos abrir aqui a chave e vamos respeitar a lei de formação do conjunto E. Quem é o número ímpar maior do que 6 e menor que 17? Na verdade, quem são os números, gente? O primeiro número ímpar maior que 6 e menor que 17 é o número 7. Depois, quem é o próximo, gente? É o 9. Observe que o 9 também é ímpar, é maior do que 6 e menor que 17. Então, o 9 também é um elemento desse conjunto. Depois, nós temos quem, gente? O 11. O 11 também se enquadra na lei de formação do conjunto. Ele é maior do que 6, ele é ímpar, maior do que 6 e também é menor que 17. Quem é o próximo número ímpar maior do que 6 e menor que 17, gente? É o número 13. Então, o 13 também se enquadra como um elemento desse conjunto E. Depois, nós temos quem, gente? Nós temos o 15, que também é um elemento desse conjunto. E depois, nós podemos fechar aqui o conjunto, já que esse conjunto é um conjunto finito. pois o 15 é o último elemento desse conjunto, pois ele é o último número ímpar, que é maior que 6 e menor que 17. O 17 não se enquadra aqui, já que o 17 também é um número ímpar, porque a lei nos diz que tem que ser menor que 17. Então, a representação do conjunto E é essa aqui, gente. Os elementos são 7, 9, 11, 13 e 15. Então, o que nós devemos fazer, gente? Só fazendo uma revisão aí. Nós devemos entender a lei de formação, fazer a interpretação dessa lei, para depois podermos fazer a representação dos conjuntos. Vamos descer aqui um pouquinho e vamos continuar com o nosso conteúdo de hoje, gente. Olha só o que diz aqui. Quando um elemento compõe um conjunto, dizemos que esse elemento pertence ao conjunto. De maneira semelhante, quando ele não compõe o conjunto, dizemos que não pertence ao conjunto. em relação ao conjunto E, olha só, gente, em relação ao conjunto E, que foi o conjunto apresentado logo ali acima, temos, por exemplo, o quê? Olha só as situações que nós temos aqui. Na primeira situação, ele diz que o 7 pertence ao conjunto E, que o número 7 é um elemento do conjunto E. Mas também podemos fazer a representação através desse símbolo aqui, gente, que é esse E aqui. Esse símbolozinho, a gente lê pertence. Ele é a representação de pertence na matemática. Ok? Não esquece isso aí, tá, gente? Esse Ezinho, ele faz a representação de pertence. Então, isso aqui, gente, eu posso ler como? Que o 7 pertence ao conjunto E. Em vez de eu fazer essa escrita aqui, 7, a palavra pertence a E, eu faço apenas isso aqui, que o número 7 pertence ao conjunto E. E isso aqui é verdadeiro. Por quê? Porque o número 7, ele é um número ímpar, ele é maior do que 6 e também é menor que o 17. Na nossa segunda situação, ele diz o seguinte, o 8 não pertence ao conjunto E. Então, nós podemos fazer a representação que o 8 não pertence ao conjunto E da seguinte maneira, ó. Esse Ezinho cortado, viu, gente? Esse Ezinho cortado, ele é a representação de não... Ele é a representação de não pertence. Então, quando você vê o Ezinho cortado na matemática, dessa maneira aí, você vai lembrar que a representação de não pertence. Então, olha só, gente. Isso aqui eu posso ler como? Que o 8 não pertence ao conjunto E. E isso também, gente, é uma afirmação verdadeira. O 8, ele não é um número ímpar. O 8 é um número par. Ele é maior do que 6 e E. Mas ele já peca ali, ó, na primeira regra do nosso conjunto, que tem que ser número ímpar. Ele é um número par. Então, o 8, de maneira alguma, a gente viu lá na representação dos conjuntos, do conjunto, né? Vamos dar uma olhadinha lá. A gente viu aqui na representação do conjunto que o 8, ele não faz parte do conjunto E. Então, o 8, ele não pertence ao conjunto E. A representação de não pertence é esse Ezinho cortado. A representação de pertence é o Ezinho sem o corte. Beleza? Vamos descer aqui um pouquinho e vamos fazer mais exemplos para a gente se situar melhor sobre o assunto de hoje. Olha só, exemplos. Utilize os símbolos de pertence. Olha só, o símbolo de pertence e o símbolo de não pertence para relacionar cada elemento dos conjuntos. Olha só aqui o nosso item A. No nosso item A, nós temos a representação do conjunto A, onde os elementos desse conjunto A, eles respeitam a seguinte lei de formação. Os elementos são o elemento X, tal que esse elemento X tem que ser um número par e divisor de 20. Olha só a lei de formação do conjunto A. O elemento tem que ser um elemento par e divisor de 20. Então, nós temos aqui, gente, o número 4, o número 6, o número 8 e o número 10 para podermos relacionar com o símbolo de pertence ou o símbolo de não pertence. Primeiro aqui, começando pelo 4. O 4, ele pertence ou não pertence ao conjunto A? Olha só, gente. O 4, ele é par. Então, ele já passou aí na nossa primeira regra da lei de formação. Ele é um número par. O 4, ele é divisor de 20? Vamos pensar um pouquinho. O 20 vir para 4 dá o quê, gente? 20 vir para 4 é 5. Dei uma divisão exata. Então, o 4, ele é, sim, um divisor de 20. Então, podemos relacionar da seguinte maneira. O 4, ele pertence ao conjunto A. Agora, aqui o 6, gente. O 6 é par? Olha, o 6 é par. Então, ele já passou aqui na minha primeira regra. Agora, o 6, ele é divisor de 20? Não, né, pessoal? Porque o 20 não vai dar uma divisão exata para o 6. Então, o 6, ele não pertence, ó, ele não pertence ao conjunto A. E o 8, gente? O 8 é par? É, o 8 é um número par. Então, ele passa na minha primeira regra. Agora, o 8, ele é divisor de 20? Ele é um número que consegue dividir o 20? Opa, gente, ele não consegue, né? 20 vir para 8 não vai dar uma divisão exata. Logo, nós vamos relacionar da seguinte maneira. O 8, ele não pertence, resinho cortado, no conjunto A, tá? O 8, ele não pertence ao conjunto A. E o 10, pessoal? O 10, ele é um número par? É, o 10 é um número par, pois termina em zero. Agora, o 10, ele é divisor de 20? É, gente, porque se eu pegar o 20 e dividir para 10, eu tenho uma divisão exata igual a 2. Então, logo, o 10, ele pertence ao conjunto A. Então, o 10, ele é um elemento do conjunto A. Vamos descer um pouquinho e vamos fazer mais um exemplo aqui, gente. O nosso exemplo B. Olha o que nós temos aqui no nosso item B. Nós temos um conjunto B e os elementos desse conjunto B têm que seguir, têm que respeitar a seguinte lei de formação. Olha só. Os elementos desse conjunto B têm que ser um número X, ou seja, têm que ser um número qualquer, tá? Tal que a raiz quadrada desse número, viu que está sendo representada aí pela letra X, tem que resultar em um número inteiro. Olha só a lei de formação desse conjunto B, gente. Nós temos que ter elementos tal que a raiz quadrada desses elementos tem que ser um número inteiro. E nós vamos fazer aqui a relação do 4, do 7, do 9 e do 16 como se eles venham a pertencer ou não pertencer a esse conjunto B. Vamos começar aqui pelo 4. Será que o 4 pertence ou não pertence ao conjunto B, gente? Olha só. O 4, qual é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. E o 2 é um número inteiro? É, o número 2 é um número inteiro. Então, logo, o 4, olha só aqui, o 4 pertence ao conjunto B. E o 7, gente, o 7 tem uma raiz quadrada exata? Não, a raiz quadrada do 7 é 2 vírgula alguma coisa. Não é a representação de um número inteiro. Então, o 7 vai ter aqui, ó, ezinho cortado para ele, pois ele não pertence ao conjunto B. E o 9, gente? O 9, qual é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. E 3 é um número inteiro? É, então, logo, o 9 também pertence ao conjunto B. O 9 também faz parte dos elementos do conjunto B. E o 16, gente? Qual é a raiz quadrada do 16? A raiz quadrada de 16 é 4. E 4 é um número inteiro. Logo, o 16 também pertence ao conjunto B. Ok, pessoal? Nós fizemos aí, nesse último exemplo, nesse exemplo B, a relação dos valores 4, 7, 9 e 16, como eles pertencem ou não pertencem ao conjunto B, respeitando a lei de formação desse conjunto. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, já vai deixando aí o joinha. Se ainda tem alguma dúvida sobre o conteúdo apresentado, deixe aí nos comentários. E o mais importante, compartilhe aí o nosso trabalho. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim você vai ajudar bastante o trabalho do professor. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto